Bom dia a todos, nós estamos aqui em frente no início do Complexo Ribeirão Verde, onde que é o maior problema que nós temos. Hoje o maior problema aqui do Complexo Ribeirão Verde é a questão da entrada do nosso bairro, do nosso complexo aqui. Nós temos hoje uma população de 50 mil habitantes e temos somente essa entrada, entrada e saída do bairro aqui no período da manhã, no período da tarde, os horários de pico é realmente insuportável, não tem como ficar da forma que está. O projeto é a duplicação da Yanguera até o final dela, dá em torno de uns 5.100 metros, a duplicação resolveria esse problema. E a situação está na seguinte forma, existe uma verba do governo federal, do PAC, que a prefeita está trabalhando essa verba, ela está inclusive, em primeiro momento, ela fez uma licitação com todas as obras do PAC, segundo informações da prefeita, da própria prefeita e dos seus secretários, se ela conseguir dentro de 20 dias fazer esse projeto de desmembramento, ela consegue agora em fevereiro, soltar a licitação e aí, dentro de poucos meses, começar a ordem de serviço para fazer a duplicação dessa avenida aqui. Sim, a comunidade está se mobilizando, nós fizemos aqui um abaixo-assinado, fizemos uma manifestação, fomos à prefeita, entregamos uma abaixo-assinado de mais de 6 mil assinaturas, pedindo inclusive o que ela está fazendo hoje, que é o desmembramento. que é o desmembramento. Se ela tivesse feito esse desmembramento no início, quando ela fez a primeira licitação, nós já tínhamos hoje nada, nada, uns 50% da obra já andando. No mínimo, isso já estava acontecendo e com certeza já estava beneficiando uma grande parte da comunidade aqui, da nossa comunidade. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto